Música Tendo por base ou infraestrutura a fenomenologia da comunicação Em inter-relação com a sistemática conotativa de um macrocosmo dualístico e ambivalente Eu acho, eu acho uma pura pilantragem E agora a surpresa que nós prometemos Eu pinto, mas eu quero que você saiba que eu pinto só pra poder segurar no seu pé O som tá bom, tá tudo certo? Sim Sr. Flávio Miliatio Obrigado, viu, por receber a gente Claro Vem cá, eu queria falar de cinema com você, Flávio Cinema, né? Pois é Vamos fechar aqui? Bibi, mute-se O quê? Ainda quer que eu faça a mudança dele, veja só Você estreou no grande momento? Estreei no grande momento Eu fazia uma figuração e Roberto Santos dirigindo Ele pegou a turma do Arena, né? Certo Então, o pessoal queria fazer o neorealismo mesmo, aqui no Brasil E o Roberto precisava de atores realistas, né? E ele foi buscar justamente no Arena, onde tinha isso Entendi Então eu fujo Ele pegou praticamente o grupo mesmo O grupo do Teatro de Arena e levou pro filme Vou votar tudo Não preciso Não Não O negócio é caótico mesmo Então é isso, quer dizer, ele precisava de atores realistas e foi buscar no Arena E eu... tava lá, né? Entendi E aí esse embalo do... aí Cinco Vezes Favela, Matraga, já foi um embalo... É, mas eu fazia figuração só no... Nesse filme No grande momento Fiz figuração Aí eu olhei sem queixo, completamente sem queixo, eu falei, pô... Que nem meu queixo Não Quando você tiver um papel melhor, a gente ilumina melhor, até o queixo vai aparecer O cara tem que ter, tem que ter motivação, ó Existia esse trabalho de equipe que eu nunca mais, depois do Arena, encontrei Nem na televisão, em lugar nenhum Certo E eu tô em busca até hoje, depois de cinquenta e tantos anos Em busca dessa equipe pra gente trabalhar junto, eu não consigo, né? Talvez ainda desse Agora não Vem cá, e... Cuidar de espião brasileiro em ação, ou todas as mulheres do mundo, quer falar alguma coisa de um desses dois? Todas as mulheres do mundo Filma pro Domingos Quer dizer, o Domingos E a liberdade O amor consome a liberdade Castra a auto-iniciativa Conduz a acomodação Destrói a individualidade Leva a fraqueza Seja só O homem mais forte É o que está mais só Foi muito bom voltar a trabalhar com o Paulo, né? Aham Que eu já tinha trabalhado Você fazia o que? Você fazia aquele amigo dele? É, o amigo dele Aliás, eu sempre fiz amigo, né? No cinema Você fez amigo? Eu sempre fui o amigo Qual é o outro filme que você falou? Não, um filme que chama Cuidado Espião Brasileiro em Ação Será que eu fiz isso? Será que você fez isso? O Homem Nu, o que você fez? Fiz também um amigo lá Tem atores que procuram se aproximar do personagem E tem atores que procuram fazer um personagem se aproximar dele Eu sou desse tipo, né? Eu, infelizmente, o meu tipo de trabalho é esse Eu procuro fazer um personagem chegar perto de mim Porque eu não consigo chegar perto do personagem É difícil, né? E peça de época, por exemplo, era um passo de 1926 Aí me apresento eu E aí eu sinto vergonha Nesse filme aqui, O Homem Que Comprou o Mundo Você faz o Zé Guerra O Zé Guerra Você não é patriota? Que dúvida Então Trabalhei com o Coutinho, né? Como diretor Coutinho, Eduardo Coutinho? Eduardo Coutinho Era o diretor As grandes potências estão à beira da guerra total Tudo por causa das estricmas Mas eu não recebi um testão dessas malditas estricmas Me encano, me rouba a Rosinha O senhor sabe quem é a Rosinha? Ou não? Essa, por exemplo, é a última entrevista que eu dou Não sei se sabia, né? Ah, é? Se aproveita bem porque... É mesmo? É a última Por causa do seguinte Que a gente vai esquecendo as coisas mesmo, né? A gente procura esquecer também as coisas Um pouco, né? Quer dizer, eu decoro textos Sei textos de... De uma peça que eu fiz, sei lá Quando eu tava começando a carreira É Mas tem coisas que você descarta mesmo Entendeu? Isso não tem importância pra mim mais Aham Não tem muita importância Então eu descarto mesmo Entendi O que é isso, rapaz? Você não é artista? Eu sou Bom, quer dizer... Deixa pra lá Se você quer que eu fale, por exemplo Que o... O cinema novo se desenvolveu numa época Em que a Novelle Vague tava em moda É... Entendeu? Eu... Eu lamento isso porque o... O cinema brasileiro, ele deveria se desenvolver Com o neorrealismo italiano Porque a gente tem muito mais a ver com o italiano Do que com o francês Sim Entendeu? Então, pouco a pouco O cinema novo foi tentando se libertar Dessa Novelle Vague Porque a gente fazia filme para a França, né? Aham Também pra passar nos festivais lá Que não é a nossa, né? Que não é a nossa, né? A gente tem muito mais a ver com a próxima vítima Aham Porque os filmes franceses Os franceses não tem nada a ver com a gente E naquela época do Roberto Santos, por exemplo O Nelson Pereira dos Santos, que fez Rio Quarenta Graus Ela tava no... O cinema brasileiro, ele tava no caminho certo, né? Tava tentando chegar no... No... No neorrealismo Na realidade brasileira Aham E de repente teve aquela virada E o cinema novo se transformou no... No... Em filmes que não tinham nada a ver com a gente Vou falar... E você dirigiu, né? Você dirigiu... Você dirigiu pra essas coisas em cinema Dirigi... Sete longa-metragem As aventuras do tio Maneco Que foram o quê? Uma trilogia? É... Os três, é... Os três... Maneco Tentei a mais fantástica das minhas experiências E consegui ir onde eu queria Se eu não voltar Ou se acontecer alguma coisa Não considere isso um fracasso Porque um dia fatalmente Eu teria que ficar em algum lugar Os caras de pau Os mendigos Os mendigos Assalto à brasileira Assalto à brasileira Dirigi um dos trapalhões também Os trapalhões, é Os trapalhões na terra dos monstros Trabalhar com o Renato Dragão Você acaba não fazendo nem o teu filme Nem o filme dele Entendi Se você... Se você quer fazer alguma coisa Você... Você mistura tudo Eu não fiz nem o filme que ele queria Nem o filme que eu queria E nem o teu, entendi Entendi Então, quer dizer O ideal é que o Renato Pegue um diretor Que faça o filme dele Perfeito E vai fazer muito bem E ele é engraçado Que acho que é o que ele tem feito Mais recentemente É, o que ele tem feito E tem se dado bem E que é legal E tem que ser isso mesmo Certo Estou com uma fome terrível Já o Maneco Trabalhou bem autoral É, o Maneco Você escreveu, dirigiu, atuou É bem autoral Se bem que mesmo no Maneco Eu me peguei às vezes Tentou limitar o filme americano Entendeu? Entendi Fazendo um calhambeque, por exemplo Se transformar num calhambeque americano Não Então quando eu vi que o calhambeque Que eu estava usando no filme Não funcionava Tinha que empurrar Eu falei Eu vou aproveitar isso E não fazer com que ele funcione Se o calhambeque não funciona É isso A realidade brasileira é essa É isso mesmo Então eu parti mais pra isso depois Quanto tal dólar E como é que era a coisa de grana Porque hoje em dia esse negócio Cinco anos pra arrumar um dinheiro pra um filme É Como é que era nessa época assim? Como é que você fazia? Não, era difícil também Você tinha um parceiro produtor? Tinha, tinha os farias Os farias produziam com você? É Produziam comigo Naquela época o dinheiro era mais fácil Era mais fácil Hoje está muito difícil Então eu estou fazendo um curta-metragem Que eu gosto muito, né? Porque eu acho o seguinte A realidade está muito Está uma porcaria a realidade, entendeu? Está muito Está tudo muito ruim, né? Está tudo muito ruim Fala aí, Flávio Solta o verbo aí, Flávio Então os políticos estão ruins O trânsito é ruim Tem um cachorro latino feito um desesperado Sabe? Tudo é ruim na realidade Então você Eu resolvi partir pra ficção Entendeu? Por isso que essa entrevista aqui Eu acho uma realidade mesmo Então vamos jogar fora isso O Ed! Como é que está os toques desodorantes aí? Está em dia, vai querer? Eu só me salvo, entendeu? Na ficção Eu só... Escrevo E você está com vontade de fazer teatro de novo? Eu estou com vontade de fazer teatro Porque é uma peça minha e... Eu vou dirigir, eu vou sair por aí Eu faço cenário Eu faço tudo, sabe? Porque chega numa determinada época que você... Tem interferência de muita gente Com uma falta de talento incrível, entendeu? Então... Eu cansei um pouco de falta de talento Não dá peça Eu não dou mais palpite, entendeu? Nos trabalhos que eu faço Não vou dar mais palpite Eu vou... Vou deixar... Vou fazer o que eu tenho que fazer da melhor maneira possível Porque está difícil, né? Entendi É, está difícil Não dá peça Não dá peça Não dá peça Eu vou num restaurante ou em algum lugar com a minha filha, o meu genro E sempre chega alguém assim que diz Você é o Naldinho do Corinthians, né? O Hugo é maravilhoso Porque ele não... Ele deixa fazer as coisas, entendeu? Ele confia em você Bacana Né? Ele confia E só ele interfere quando precisa mesmo, né? Certo É muito bom isso E era um grupo bom também ali, né? Era muito bom o grupo, né? Uma equipe boa também Atores bons Ele sempre escolhe muito bem os atores Ninguém pode tirar isso de você É você O Naldinho Do Corinthians Da seleção brasileira Eu nasci em São Paulo Eu sou do Braz, lá em São Paulo É, eu morei no Braz também É Nasci no Braz e... Eu tô aqui há uns... 40 anos Entendi, é muito tempo E esse curta que você fez agora, você fez com... Quando a gente chegou aqui, você tava falando dessas cameretas digitais É Você fez com uma dessas? Eu fiz com uma dessas Uma Sony Uma digital Digital, é Isso é uma coisa que... Eu acho que pode ser uma... Acho que já começou a ser uma revolução ainda É, eu acho o seguinte Que acho que a indústria cinematográfica Ela vai partir pro DVD mesmo Entendeu? Ela não vai passar mais em cinema Porque você não consegue hoje em dia, né? Você de... 50 filmes Eles trabalham com um filme Olha, vamos trabalhar com esse Escolhe um, vamos trabalhar esse E pronto O resto vai... Fica na prateleira Então a solução Que tá surgindo É você fazer em DVD E passar em salas de DVD Futuramente Não tem jeito É, porque tá difícil mesmo Você faz o filme que você quer Você não fica preso a uma indústria A uma... Ao homem do dinheiro, né? Então me parece que vão sair filmes muito mais vibrantes Muito mais verdadeiros, né? E hoje em dia tem isso É um filme que já vai direto pro DVD Não passa pelo cinema Pois é, então Os Machões Isso é engraçadas, cara É Você com o Reginaldo Erasmo, não é isso? É engraçado Fala desse filme aí, cara Quem dirigiu Os Machões que eu não sei Eu também não sei Foi o Reginaldo? Foi o próprio Reginaldo? Acho que foi o Reginaldo Acho que foi o Reginaldo Acho que foi o Reginaldo Esse filme é muito engraçado, cara Eu sabia, Dulcinha Eu sabia, Dulcinha Eu sabia Apanha Pinta a unha do meu pé Dulcinha Você tá querendo judiar de mim Me humilhar Quando você disse que vinha aqui prometeu pintar a unha do meu pé Tá bem Eu pinto Em 71 Você dirigiu As Aventuras com o Tio Maneco Dirigiu Assalto à Brasileira E aí, ainda tinha um tempo Aí você fez Como Ganhar na Loteria Sem Perder Esportiva E o Roberto Carlos 300km por hora Quer dizer, cinema na veia em 71 Não, eu fiz muitos filmes Eu fiz mais de 60 filmes Pois é, isso é maravilhoso Eu sei, mas Eu não quero que você pense que eu tô Que eu não tenho mais memória Que eu tô caquético Não, e não é Eu não tô pensando nisso Porque não é o caso Você vai pensar nisso Não, não, não É que eu não gosto de falar Eu descarto isso tudo, entendeu? Entendi É nesse sentido que Entendi Que eu peço, por favor Não, imagina Fala do que você quer falar Eu joguei fora a pesquisa Quer falar do quê? Vamos falar de culinária Vamos falar de culinária Por exemplo Você é bom na cozinha? Não, não sou Pô, nem eu Não vou falar nisso Com culinária tá horrível Vamos passar pra outro assunto Diz pra onde? Pra onde? Pra aquele quartinho na Lapa? Uma mulher dessas? A maior mulher do mundo? Limpinha, cheirosa? Ou não conta não Ou não conta não Senão eu vou roubar a nossa ideia Não roubar? Sei lá Não, a gente fala pra não roubar Vamos falar, isso Porque já tá gravado Ninguém vai roubar essa ideia Que tá sendo feita Tá registrada já Aconteceu uma coisa Isso é verdadeira Não sei se você sabe Aconteceu com você, né? Aconteceu comigo Eu tava no meu carrinho conversível Porque eu tive um carro conversível já Aham É um tal de MG, sei lá o que Eu tava no meu carrinho conversível Numa estrada de terra Tentando descansar das férias Das férias da televisão Esse negócio Tava olhando a paisagem De repente eu olho E vejo um cara sublutrido Correndo com uma tocha acesa Na estrada Aí eu parelei com ele E falei O que que houve, amigo? O que que é? O que é isso? Ele falou Não, eu tô levando essa tocha olímpica Pra... Pra uma cidadezinha tal aí Que eu não quero dizer o nome Eu tô levando pra lá Porque vai aniversário da cidade Vai ter uma festa e tal E o pessoal Vai me receber lá Vai ser ótimo e tal E eu vou acender a... A tocha comemorativa, né? E... Eu fiquei atrás dele depois Pra não... Pra ninguém atropelar o sujeito, né? Aham Mas depois não resisti Voltei a ficar do lado dele E aí, me conta mais Não, as crianças vão me receber com bandeirinhas lá Vão tocar o hino da cidade Vão me colocar no palanque e tal Eu falei, pô, eu tenho que ver essa festa, né? Fui atrás Chego na festa Na cidade O pessoal faz uma festa incrível Pra mim E esquece o sujeito Me colocam no palanque Começo a tocar lá Ei, Shazam Herói de revista em quadrinho O prefeito me abraçando E o próprio... E olhando o sujeito Apontando o sujeito coitado lá E ele... Quando eu vinha vindo embora Eu encontro o sujeito bêbado Com a tocha apagada Na estrada Aí eu sentei e bebi com ele Ele por ter sido esquecido E eu por ter sido lembrado É... Então a história é essa que eu quero fazer O curta, né? Essa história é linda É linda Forte Vamos fazer com você ou com o Matheus, né? Vamos fazer Ou com os dois Ou com os dois Ele faz o da tocha Que eu não vou ficar correndo do lado desse carro, né? Vai me dar essa trabalheira, né? Apaga a luz, mané! Apaga a luz pra quê? Tinha que chamar mané, mergulhão Eu não sei se é no Maneco Você foi fazer uma... Você foi gravar um áudio de bichos Na Floresta da Tijuca Isso foi nos Mendigos Nos Mendigos, isso Porque o João Elias era um produtor assim Falante, que botava branca e tal E quando a gente terminou o filme Ele gostou tanto do filme que eu fiz pra ele, né? Que eu dirigi E ele falou Nós não vamos pegar disco de... A gente precisava ruído de pássaros Ele falou Não vamos pegar ruído de disco, não Nós vamos pegar na floresta mesmo Vamos gravar lá em cima Eu fiquei todo orgulhoso, perfeito Isso que é um produtor, né? Aí fui com ele Subimos à Floresta da Tijuca Três horas andando com o equipamento todo Pra gravar os passarinhos e tal Chegando lá, gravamos, montamos tudo Um silêncio absoluto Nada Aí... Eu olhando o microfone E o Nagra lá rodando E eu olhando pra ele, ele olhando pra mim Até que ele começou Tch, 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 tch Tch, tch, tch E eu... Fizemos... Fizemos todos ruído de sala lá Em plena floresta da Tijuca Que bloco, né? Mas eu estou amável com o microfone na mão É duro Você teve alguns filmes que você só escreveu e não dirigiu e atuou nele Você trabalhou só como roteirista É, só Você sempre gostou de escrever, né, Flávio? Eu sempre gostei Eu escrevi o roteiro também do Fábula em Copacabana O filme sueco Fábula em Copacabana Que era um filme ótimo também Do Arnes Uxdorf Então a gente montava os filmes do cinema novo Numa mó viola que dava choque Eu acho que tem uma tese, inclusive Que o cinema novo tem aquela linguagem Por causa dos choques que dava a mó viola da líder O Shazam e Xerife, pra você ir pro polo, tem um... É um negócio muito marcante, né? É Na televisão Dois personagens do primeiro amor, né? Que era de uma novela É Isso marcou muito, gente, né? Eu vivia com uma criança no colo Eu era a Xuxa da época, né? É E... Vivia com uma criança no colo Uma vez, inclusive, na sala de Copacabana Uma criança veio correndo Se jogou em cima de mim e ficou E eu procurando a mãe Eu com a criança procurando a mãe Não conseguia encontrar, né? Que loucura Oi, gente boa Alô? Não, o 303 saiu Nas horas Alô? Alô? Ah, o 301 tá tomando banho Qual a imagem de um filme que vem à sua mente agora? Eu acho que o... Encoraçado, né? Encoraçado, aquele leão levantando lá feito um maluco É É Eu fiz um filme com a Pedreira de São Diogo, com o Leon Hirschman Aham Que fazia parte do Cinco Vezes Favela, né? Aham E o Leon era fanzoca do Einstein, né? Aham Então por isso que eu fiquei conhecendo muito o tipo de edição que tinha no... Certo No Encoraçado E aquele leão levantando ficou muito presente, né? E eu e o Leon ficávamos discutindo como é que seria um determinado plano, né? Do filme, sabe? Aham Era muito legal Você dorme bem a noite? Eu dormo bem Eu dou uma levantadinha lá pras três horas da manhã Leio um pouquinho, vou no computador e tal Você já fez uso de remédios com tarja preta? Não Eu nem sei quais são em tarja preta, né? Pra quem você prescreveria remédios de tarja preta? Pra quem? Pros políticos, né? Talvez Só aí, Flávio Falando Só isso? Só isso? Eu não acredito Você não acredita Vamos começar tudo outra vez Não foi legal Foi ótimo, né? Foi jóia? Não Foi jóia? Não, eu quero começar outra vez Você tá falando sério? Tô falando sério Aí você bota as duas Não dá pé Não dá pé O amor não dá pé Outro dia Outro dia Um amigo meu me perguntou Quantas mulheres eu tinha amado Foram 234 Fora as minhas professoras do curso primário Tenho visto todo tipo de experiência Noivados Ligações perigosas Namoro Concubinato Amizade forte Homossexualismo E até esquemas mais complicados Isso sem falar no casamento Em sucesso total E mesmo que fosse possível o amor Como escolher a mulher? As mulheres são muitas Todas diferentes Forma, tamanho, cor, personalidade Impossível escolher Impossível escolher Impossível escolher Impossível escolher Impossível escolher Eu sei que eu sou feio Mas isso não é documento Se ainda fosse no tempo dos meus pais Ou avós Talvez ainda desse Agora não Agora As mulheres resolveram ser independentes O que complica as coisas de modo definitivo Não dá pé Vocês estão com o tempo? Rossin Minussi é Darwilson no bartender Ô Darwilson Bota uma gelada aí pra mim, por favor Pra já, doutor Tudo bem, doutor? Tudo indo Tentando cumprir meu dever Obrigada Imaginei que você ia gostar disso Obrigada O senhor é médico? Sou É bom ser médico? É muito bom Ajuda as pessoas Salvo vidas Que bom E você? Qual o seu nome? Meu nome é Cláudia Bonito nome, hein, Cláudia? Você faz o quê? Olha, doutor Eu vou logo avisando que eu sou lésbica Eu durmo pensando em mulher Eu como pensando em mulher Eu acordo pensando em mulher Eu durmo pensando em mulher Eu só penso em mulher Eu sou assim E aí, doutor Quais são as lovas? Te contaram não? Não Virei lésbico O que é que há, rapaz? Tá ficando maluco, hein? OBERDAN JUNIOR FALA NA CARA Eu sou casado E tô apaixonado pela mesma mulher Há 19 anos E se a minha esposa descobrir Ela me mata Todo dia a mesma coisa E aí ele nasce e cai no chão É o grande hotelo, né? É Mas o pai é a mãe dele? Não A mãe é a mãe Mas é um homem Não entendi É simbologia Não parece coisa de cavalo marinho Simbologia